Olá, bom dia! Eu sou a Aline Bassos, editora da TV Brasil. Hoje nós vamos mostrar para você os últimos detalhes da tragédia nessa madrugada no Rio de Janeiro. Dez pessoas morreram no centro de treinamento do Flamengo, onde dormiam atletas da categoria de base. Vamos mostrar também mais de 30 horas depois da tempestade que provocou a morte de seis pessoas, a cidade do Rio continua em estado de crise. Você também vai ver que pelo menos 500 pessoas foram retiradas das casas no município de Barão de Cascais, região central de Minas Gerais, depois de um alerta em uma barragem da Vale ali naquela região. Nós também vamos mostrar que na Venezuela os primeiros caminhões de ajuda humanitária continuam sem autorização para entrar. E também você vai conferir o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado lá em São Paulo. Essas e outras notícias você confere ao longo da programação dos veículos da empresa Brasil de Comunicação.